Foi bonito, foi Foi bonito, te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais confundo Me doei, entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis Do teu jeito, te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais confundo Me doei, entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Bom dia meu bebê, te amo meu bebê